O que define um campeão? Determinação, ousadia, superação. Esses valores o volante do Barcelona de Vilhena conhece bem de perto. Com 39 anos, Jô Nilson, que já passou por clubes como Botafogo e Vasco, é o comandante da equipe no Clássico de Domingo. Ele vai usar a braçadeira de capitão. Reconhecimento merecido, afinal, ele é a alegria e a inspiração para os mais moços. Principalmente para a garotada da base. É uma impressão boa, né? É claro que o futebol não nos permite isso. Você está numa cidade, você está num estado, onde que está vivo você nunca imaginou estar, né? É claro que é um futebol muito competitivo. Muitas pessoas às vezes não conhecem, falam até algo que não está aqui para poder saber a disputa, como é que é. Mas é um futebol muito competitivo. Onde que todo mundo é normal das equipes se reforçar, das equipes ser campeão. E eu espero, eu espero não. Eu tenho certeza que o nosso grupo é forte e nós vamos conseguir chegar no nosso objetivo, que é campeão. A equipe do capitão João Nilson entra em campo neste domingo, às 5 da tarde, no Portal da Amazônia, para o primeiro Clássico da cidade. Barcelona e Vilhenense vão se encarar valendo mais que três pontos. Na terceira rodada do campeonato rondoniense, os dois times de Vilhena vão brigar pela liderança. Mas a tarefa não será fácil para o maestro da turma. O treinador está suspenso. Alex Oliveira terá a difícil missão de apenas observar da arquibancada. Vai ser tenso, complicado, porque é uma coisa que a gente não esperava, mas acabou acontecendo lá em Guajará. Mas a gente treinou a semana inteira, o Adriano é uma pessoa que vai ficar responsável por comandar a equipe na beira do campo. Conversamos bastante, já participou dos treinamentos, a gente já conversou taticamente sobre o que precisa ser feito. Vai ser um pouco complicado estar na arquibancada, né? Não poder estar ali fazendo as coisas como a gente gostaria de fazer, mas o time vai estar muito bem orientado também. Duas rodadas apenas, essa é a terceira, mas já dá tempo de fazer uma avaliação da atuação da equipe em campo? Ainda tem mais para evoluir? Tem, tem sim. A gente sabe que isso pode acontecer. Até porque os atletas estão apenas na segunda rodada de campeonato. Então a evolução vai vir gradativamente, jogo após jogo. Fisicamente os atletas estão muito bem. E agora procurar entrosar essa equipe o mais rápido possível, a gente está tendo essa facilidade também. Para que no final da competição esteja tudo certinho, tudo encaixado. Para que os resultados possam aparecer naturalmente. O que tem sido priorizado ao longo da semana nesse treino visando o clássico? Mas a parte tática, a parte técnica, algumas jogadas que a gente precisa fazer para tentar surpreender o adversário também. Mas eu acho que o importante mais hoje, nessa semana, é trabalhar mais isso mesmo, o entrosamento, o conjunto da equipe. Porque o clássico é um jogo diferenciado, um jogo que mexe com a atenção dos atletas também. E a gente espera estar tudo 100% para não cometer erros e se Deus quiser conquistar a vitória. Da arquibancada ou de dentro do gramado, Alex e João Nilson esperam a mesma coisa. Um espetáculo para a torcida que no ano passado bateu recordes de bilheteria nos clássicos locais. 3x1 lá em Guajará faz o time chegar com uma moralzinha a mais para o clássico. Ah, sem dúvida. Até porque são duas equipes na cidade, uma líder da competição até aqui com 100% de aproveitamento e a gente está vice-liderança. Isso mexe com a cidade, mexe com os torcedores e a gente espera que no final o torcedor que vá a campo possa ver um grande espetáculo, um grande jogo e no final que vença o melhor. É briga de liderança e é clássico. Não dá para arriscar pela carne, né? De forma alguma. O que a gente prega é o respeito, sem dúvida nenhuma, respeitando essa equipe do Vilhenense que veio fazer uma campanha brilhante até aqui e nos preparar, nos preparar para que a gente possa aí fazer um grande jogo e conquistar a vitória.